Fora Sapinto, fora, demite esse cara, demite esse português, Valentim português, Alberto Valentim português, manda esse traxe embora, não dá mais, chega, eu espero que enquanto estou gravando esse vídeo aqui, que esse português tenha pelo menos a hombridade de pedir demissão na coletiva, porque não dá mais, ele não tem condições de ser treinador do Vasco da Gama, ele não tem condições de tirar o Vasco da zona do rebaixamento, com esse português o Vasco vai ser rebaixado, Alexandre Campeiro, tome vergonha na cara, se você manter esse treinador como já manteve da partida contra o Grêmio pra cá, o Vasco vai ser rebaixado, e a culpa é sua, que foi você que montou esse time de merda, e foi você que contratou esse treinador de merda, você e José Luiz Moreira, que fizeram esse merda de Portugal, conseguiram trazer um cara pior do que o Alberto Valentim, isso deve ser castigo divino, de tanto que eu xinguei o Alberto Valentim em 2018, Deus me mandou algo pior em 2020, inacreditável, o pior treinador que já passou na história do Vasco, horroroso, horrível, cara, não dá pra acreditar, eu sei que muita gente vai falar que o time é ruim, não adianta trocar técnico, adianta sim, tem que trocar técnico, tem que ter pelo menos alguém que saiba, que tem o mínimo de discernimento, não pode deixar um maluco na beira do campo, não dá, tem que trocar o técnico, não dá pra deixar esse cara na beira do campo mais, acabou, acabou hoje, um a um, o Vasco só conseguiu esse empate hoje, na base da freguesia do Fluminense, porque o Fluminense implorou pra levar um gol do Vasco, porque o Vasco não jogou absolutamente nada, um primeiro tempo nulo, uma escalação horrorosa do Valentim português, do Abel Braga português, aliás, ele tem, o desempenho dele é pior do que do Valentim, do que do Abel Braga, do que o Celso Rotti, e mantiveram esse cara, como é que depois do Vasco ser eliminado na Copa Sul-Americana, depois do Vasco ter levado 4 do Ceará em casa, depois do Vasco ter levado 4 do Grêmio lá no Sul, ainda mantiveram esse cara que tem 30% de aproveitamento no comando do Vasco, a diretoria acredita mesmo que esse cara, que esse incapaz, ele vai conseguir salvar o Vasco do rebaixamento, acreditam mesmo que Ricardo Sapinto, o Valentim português, vai conseguir salvar o Vasco do rebaixamento, o que aconteceu hoje foi inacreditável, foi coisa de time de pelada, a gente viu coisa de time de pelada hoje, assistindo o Vasco jogar, no segundo tempo, os jogadores, o repórter do Sport TV, narrou um fato que eu fiquei envergonhado, os jogadores do Vasco, o Léo Matos, esqueci quem foi o outro agora, que foram até o Ricardo Sapinto, implorando, olha, troca o Gustavo Torres, tem que trocar o Gustavo Torres porque ele não sabe jogar de costas, com esse esquema não dá para jogar com o Gustavo Torres, os jogadores pedindo para o treinador fazer uma alteração, mudar o esquema, tirar um jogador que não estava bem, inacreditável, ele está lá para quê? Ele está lá para quê? Se ele não consegue conseguir captar os erros do time, trocar o time, o Vasco fez um primeiro tempo horroroso, que ele escalou errado, ele entra com o Gustavo Torres, com o Vinícius, entra com o Jadson na zaga, e o Vasco faz um primeiro tempo horroroso, o Fluminense domina o primeiro tempo, faz um a zero, fica barato esse um a zero, e ele volta para o segundo tempo com o mesmo time, inacreditável, ele voltou com o mesmo time, eu não sei o que ele, o problema que ele tem com substituições, um treinador que não substitui, inacreditável, cara, inacreditável, cara, eu estou tentando aqui pelo menos manter, vamos dizer assim, a sanidade, o meu objetivo nesse vídeo é manter a sanidade, porque a vontade aqui é de extravasar e mandar meia dúzia para aquele lugar, porque é inacreditável, porque para mim a culpa não é nem mais o Sapinto, a culpa não é mais do Abel Braga português não, aliás, não dá nem para comparar com o Abel, porque o Abel pelo menos já tem uma carreira, foi campeão de alguma coisa, esse cara não foi campeão de nada, não dá nem para comparar com o Abel, dá para comparar com o Valentim, que é outro que não ganhou absolutamente nada, com o Valentim dá para comparar, então, a culpa não é nem mais do Valentim português, a culpa foi de quem manteve o Valentim português para esse jogo, achou que de uma hora para outra ele ia conseguir resolver o problema desse time, ia conseguir, agora vamos dar mais uma semaninha para ele trabalhar, que agora ele vai conseguir resolver, um cara que ganhou um jogo, ele ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro, a diretoria acredita mesmo que ele vai ganhar sete até o final, para o Vasco escapar do rebaixamento, graças a Deus que a gente tem o Germancano, um golzinho cagado, foi um gol cagado, um bumba meu boi para o meio da área e o Germancano consegue ali tirar do goleiro, chutar e fazer o gol, ainda bem que a gente tem o Germancano, senão hoje a gente iria estar quatro pontos afundados na zona do rebaixamento, e a diretoria mantendo aí o Valentim português, tem que trocar meu amigo, eu sei que o elenco é uma merda, o elenco é ruim, o elenco é horroroso, não é do tamanho da história do Vasco, eu sei disso, mas vai fazer o que? Não pode contratar mais ninguém meu amigo, o Mazuco trouxe foi isso aí, é isso aí que tem, é Gustavo Torres, é Vinícius, é essa zinhaca que tem aí, Neto Borges, é isso que tem, e aí? O treinador que vier, o treinador que está ali, tem que saber jogar com essas peças, o treinador que a gente tem não sabe, não sabe, o Vasco é um time nulo em campo, o Vasco joga o pior futebol do Campeonato Brasileiro, hoje fez mais uma partida horrorosa, com esse cara na beira do campo fazendo tudo errado, por que ele não botou o Juninho? Qual o problema que ele tem com o Juninho? O que o Juninho fez para ele? Qual o problema que tem entre ele e o Juninho? Por que o Juninho não joga? Inacreditável, por que ele manteve o Gustavo Torres 60 minutos em campo, fazendo absolutamente nada, errando tudo, com os próprios jogadores pedindo, olha, tem que trocar o Gustavo Torres, porque ele não se adaptou ao esquema, tem que trocar os jogadores em campo, chegando ao ponto de pedir ao treinador para trocar, aí isso explica tudo, cara, isso explica tudo, por que o time anda em campo, por que o time não consegue jogar nada, os jogadores não acreditam nesse Valentim português, como é que vai, imagina esse entregador de colete durante a semana, falando um monte de abobrinha com sotaque ainda, é claro que os caras vão ficar pé da vida e não vão acreditar, e não estou aqui defendendo o jogador, não, que para mim a culpa é deles também, a culpa é deles, a culpa é do Campeiro que manteve, contratou, contratou esse monte de perna de pau aí, ainda trouxe esse Valentim aí de Portugal ainda para treinar o time, mas aí, todo mundo vê que está dando errado, e você tem que escutar a semana inteira o Valentim português dando instrução, é claro, é claro, é claro que a faca ali do português já foi para o brejo, ainda bem que o Germancano achou esse golzinho ali, mais uma vez o Germancano achou esse golzinho, e colocou o Vasco vivo de novo no Campeonato Brasileiro, porque se a gente fica com quatro pontos de diferença para o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, a gente estava, não vou nem falar a palavra, mas sim, a gente estava em uma situação aí que era praticamente irreversível, porque ia precisar de duas rodadas para conseguir sair da zona de rebaixamento, golzinho salvador do Cano, que manteve o Vasco aí três pontos atrás, ali do primeiro clube fora da zona, inacreditável, eu nem sei quantos jogos o Sapinto tem aqui, não tem aqui anotado, mas enfim, o cara ganhou dois jogos, o cara está aí, ele tem que falar, 13, 14, 15 jogos, ganhou dois, ele ganhou dois, ele ganhou do Sport, que está ali na briga contra a gente, e ganhou do poderoso Caracas da Venezuela, 1x0, gol do Thiago Reis, lá na bacia das almas, é esse cara que vai conseguir ganhar os jogos para tirar o Vasco do rebaixamento, não é esse cara, tem que trocar, já deu, já deu, se o Sapinto não for demitido amanhã, é caso de intervenção psiquiátrica, intervenção psiquiátrica no campeiro e nele, de não ter vergonha na cara e pedir o boné para ir embora, é isso, é mandar, é camisa de força no Campello, camisa de força no Zé Luiz Moreira, e camisa de força nesse maluco português aí, para ele ter, cara, se tiver algum advogado aqui, para entrar com pedido aí, mandado de segurança, não sei como é que fala, para manter esse português, 3km fora do raio de São Januário, não dá cara, não dá, inacreditável, vergonhoso ver o Vasco jogar, e é isso, enfim, já falei demais também, já falei demais, estou até suando, já falei demais já, tá bom, fora Sapinto, fora Valentim português, vai embora, não dá, se o Vasco quiser ter alguma esperança, de escapar do rebaixamento, a primeira atitude, é mandar esse entregador de colete, da cadeia e ir embora, tchau, já deu, Tchau, 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 Obrigado.